O acidente aconteceu na passagem de nível entre as ruas Mariano Procópio e Andradas. O motorista do veículo contou para a nossa equipe que passava pela rua sozinho por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira. Ainda segundo o motorista, ele tentou desviar de um táxi, perdeu o controle do veículo e bateu no mastro do sinal do trem. Segundo o condutor, ele transitava na rua Mariano Procópio, sentido centro, quando o próximo é o cruzamento, para ele não se envolver no acidente com o motorista de um táxi, ele perdeu o controle direcional e se chocou contra o mastro do sinal da MRS. Com a força da batida, a traseira do veículo ficou presa na linha férrea. Segundo a polícia militar, o motorista tentou chamar o guincho, mas não teve sucesso. Quando o trem passou, o maquinista não conseguiu frear a tempo e a composição colidiu com o veículo parado. O condutor estava fora do carro e não se feriu. A linha férrea já foi liberada. Com a batida do trem no veículo, ele veio sofrer maiores danos. Como vai ocorrer sem vítima, nós vamos fazer o registro e o maquinista foi liberado, a composição ferra já liberou o local e agora o proprietário que é responsável em retirar o veículo do local.